Fala aí pessoal, beleza? Quem falou focos e... Bom galera, eu queria estar falando com vocês Agora Sobre o especial aí de 1500 subs Que vocês conseguem completar Aí mano, é quase Meio, dois mil inscritos, entendeu? E bom galera, já que vocês estão reclamando Que vocês querem o resultado do sorteio de 1400 Eu sei, cara, eu sei Que demorou, só que galera, eu vou explicar Por que que demorou de novo Mas essa foi por motivos, sério Me desculpe a todos que estão esperando Mas foi assim o motivo Eu fiz o sorteio de 1300, certo? Então Eu precisava entregar as índices dos ganhadores Entende? Eu precisava entregar As índices dos ganhadores Do sorteio, beleza? Então galera Eu entreguei já Maceio, do Force e do Igor Graphics Então galera, já tá Pra sair o resultado aí Daqui a pouco vai sair no canal Pode confiar que daqui a pouco tá saindo aí É que eu tenho que renderizar no Sony Vegas Vou lá, tá? Então galera Desculpa a mesma que vocês estão esperando Aí o resultado Mas eu já vou falar aí Do 1500 subs, beleza? É, galera Já vai ter aí A porra do sorteio de 1500 subs, tá? As regras são o seguinte Se inscrever no canal Dá like no vídeo Se inscrever no canal do Shadow Graphics Que é um cara que manja muito de banner Inclusive ele fez um banner aí Pra mim no meu canal E eu queria retribuir assim Porque os equipes são pagos Eu queria retribuir dessa forma, beleza? Tomara que ele entenda isso E tomara que você entenda aí Porque eu não quero só divulgar ele, certo? É uma forma de retribuir, beleza? E bom, galera Dá like nesse vídeo Se inscrever no canal E comentar aí Eu quero o intro do Focus Porque E no final você coloca o seu Skype, beleza? Sempre a mesma coisa dos outros sorteios Tá? Então é isso aí, galera E, galera, também Não é pra... A regra não é pra se inscrever no canal do Dark Mas Se você quiser dar uma olhada lá Porque ele fez um sorteio aí, beleza? Se você quiser dar uma olhada lá É só você analisar lá o canal dele Mano, é ótimo Te garanto Então é isso aí, galera É... Fica o sorteio aí E muito obrigado mesmo A 1500 subs do canal Cara Fiquei muito feliz, mano Se não tem noção, galera Mano Eu amo todos vocês Sério Eu amo de coração mesmo Eu não vim pro YouTube pra fazer... É... Ficar famoso Não, mano Eu vim com a meta de ser feliz Tipo E fazer, aprender Fazer essas coisas assim Que eu acho bem legal Que agora eu tô começando a fazer curso E isso vai ajudar muito Beleza? Então é isso aí, galera É isso aí Muito obrigado a todos os subscritos Se inscreveram no canal E sempre dão like no vídeo E sempre comentem aí, mano Eu amo vocês todos pra caralho E vocês são foda, beleza? Então é isso aí Eu tenho que agradecer Ah, e também vamos dar um Feliz Ano Novo pra vocês aí Um Feliz Natal, tá? Desculpa Pra que eu não dê Então é isso aí Feliz Natal Feliz Ano Novo Boas festas E boas viagens Então é isso aí, galera Falou Um forte abraço Fui! 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 Tchau, tchau.